Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos bater um papo aqui pra de vez você deixar de receber apelidos na tua academia como Sabirila. Sabirila? Sabirila, Maurício. Sabirila? Sabirila. Em cima um gorila, embaixo um sabiá. Ah, esse cigarro ainda vai acabar comigo. Você não vai mais ser um Sabirila por cima todo bonitão com aquelas pernas de sabiá. Pessoal, é o seguinte, muitas pessoas dividem comigo a dor de falar que não tem genética pra perna, mas a grande verdade é, vocês não estão aplicando regras básicas pra construir pernas bonitas. Homens e mulheres, prestem atenção. Hoje eu vou passar pra vocês o segredo para ter pernas bonitas e volumosas. Número 1, volume de treinamento. Vocês já pararam pra ver que o grupo muscular mais poderoso, o maior grupo muscular do nosso corpo são as pernas? Dá uma olhada na anatomia do corpo humano. Cara, quase metade do nosso corpo são pernas. Faz sentido ter um treino leve, um curto, de baixo volume? Lógico que não. Então, treinos de pernas são treinos volumosos. Iniciantes, 20 séries, 20 séries por treino. Intermediários e avançados, 24 a 28 séries por treino. Renato, quantos exercícios? Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Não se calcula a quantidade de exercícios, se calcula a quantidade de séries. Porque tem pessoas que não tem uma infraestrutura boa de academia. Vamos lá. Eu só tenho leg press, um rack de agachamento e uma cadeira extensora. Só três máquinas. Só três exercícios. Ferrou, Renato? Não. Você pode ter uma perna muito melhor do que um cara que treina numa academia que tem 11 máquinas. Sabe por quê? Porque você vai fazer a mesma quantidade de séries. Pouco muda você ficar trocando de exercícios. Principalmente quando você tem leg press e agachamento pra parte anterior da sua coxa. Então, 20 séries para iniciantes, 24 a 28 séries para intermediários e avançados. Legal? Esse é o primeiro ponto que você já toma nota aí. Vamos pro segundo ponto que você precisa tomar como importante para a construção de pernas poderosas. A capa desse vídeo vai ser uma bota da minha perna, como antes. Ah, bom, que susto, Maurício. Que susto. Não, eu reconheço. É, eu pensei que você tava dormindo, Maurício. Não, eu reconheço. Eu reconheço. Eu pensei que você tava dormindo. A culpa do Maurício é o seguinte, ó, três justificativas que as pessoas dão pra não treinar a perna. Justifica número um. Eu jogo bola. Puta, cara. Essa é odiosa essa desculpa. Segunda. Meu joelho dói. Eu tenho problema no joelho. E terceiro, entendeu, é se eu treino perna no outro dia eu não consigo trabalhar direito. Eu nunca dei essa desculpa do trabalho. Não, desculpa. Tem três desculpas pra dar. Qual é a sua, Maurício? A, B ou C? A, B ou C? A, B. Meu joelho é machucado. É. Eu tenho ressonância aqui. Vamos fazer um comparativo de quem tem o joelho melhor, eu e você? Então, vamos lá. Se a gente fizer um comparativo, o seu joelho, por mais que esteja estourado, pode fazer mais movimento que o meu. Porque ele é rompido, o ligamento e o menisco. Então, eu não posso fazer nada de press no joelho, eu não posso fazer leg press. É só cadeira extensora. Você tá fazendo cadeira extensora? Faço. Uma vez por semana eu treino perna. Eu faço. Então, tá bom. Então, vamos pro segundo fator que faz das suas pernas, pernas poderosas. Treine mais vezes na semana. É, já é o meu erro. É. Pessoal, você precisa treinar mais vezes. porque o volume de treino que você imprime não está ligado só a quantidade de séries no dia, mas a quantidade de séries na semana. Muitas pessoas ainda são iniciantes ou ainda não têm força pra treinar perna e ficar uma semana inteira descansando. Ah, Renatão, mas a minha perna fica doendo por dias. treinou perna, passa dois dias, faz um cardio, faz um trabalho de mobilidade, que é alongamento, faz uma massagem com as tuas pernas pra melhorar, acelerar essa recuperação, a circulação sanguínea no local e permitir que você treine novamente. Iniciantes, prestem atenção, três vezes por semana a perna, perna segunda, quarta e sexta. Sendo segunda parte anterior da perna como ênfase e parte posterior da coxa como estímulo. Quarta parte posterior como ênfase e parte anterior como estímulo. E sexta, novamente, parte frontal, a parte anterior como foco, como treino e a parte posterior como estímulo. Você vai aumentar o volume de séries na semana e fará com que as suas pernas comecem a ter Roundness, que que seria? Esse arredondamento muscular, esse volume que ela pega, que é tão bonito. Olha aqui um exemplo de uma perna arredondada masculina e uma perna arredondada feminina. Não precisa ser pernas gigantescas, mas podem ser pernas desejáveis, não é verdade? Vamos pro terceiro fator. Tipos de exercício. Mauricião, você conhece esse cara assim, ó? Vamos lá. Ele chega na academia e começa com cadeira extensora. Ok? Quatro séries de cadeira extensora. Ele sai da cadeira extensora e vai pra adução de quadril. Aí ele sai da adução e vai pra abdução. Ele sai da abdução e vai pra cadeira flexora. Saiu da cadeira flexora, fez a panturrilha. Ele treinou perna, Mauricião? Aí você gravou... Você carimbaria esse treino de perna, Mauricião? Lhe parece familiar esse treino de perna, Mauricião? Eu só colocaria elevação pélvica aí no meio. A única coisa que eu faria a mais. E nem porque eu tiraria a panturrilha. Trocaria a panturrilha pela elevação pélvica. É que panturrilha eu tenho, entendeu? Não precisa, mas eu colocaria elevação pélvica. Aí você se orgulha porque você tá quase zerando a máquina de extensora. Ah, sou poderoso. Gente, extensora, flexora, adução e abdução e panturrilha... Desculpa, isso não é treino de perna. Ah, não. Isso não é treino de perna. Treino de perna envolve exercícios que literalmente desafiam e mudam a estrutura das tuas pernas. Exercício mais importante do treinamento de perna é o agachamento. Renato, eu tenho condromalácea patelar. Dá pra agachar. Melhora a sua mobilidade, fortalece glúteo e posterior de coxa e faça dentro do conforto articular no que diz respeito a amplitude. Renato, eu tenho protusão discal. Use um cinto, faça bom treinos de costas, controle a amplitude e controle a carga e faça na barra guiada. Você vai ter melhor estabilidade. Eu tenho protusão discal e agacho. O agachamento é o exercício mais poderoso da musculação. Da musculação inteira. E você não está fazendo agachamento. E não entende porque sua perna não vem. Legal? Agachamento. Outro exercício que não pode faltar. Leg press. Leg press é um exercício muito poderoso pra quadríceps. Você precisa realizar leg press. Um leg press muito bem feito. Um leg press bem trabalhado. É um dos exercícios mais poderosos pras suas coxas. Outro exercício que não pode faltar é algum de flexão de coxas. Então aí pode ser a cadeira flexora ou a mesa flexora. Tá tudo bem. E o exercício pra glúteos. Que pode ser a elevação pélvica livre ou na barra guiada. Porque um glúteo bem trabalhado estabiliza melhor os movimentos do seu quadril. Te traz mais força em vários exercícios. Além de ser um músculo muito estético. Legal? Então agora você entendeu quais são os exercícios que você não pode deixar de faltar em nenhum treino de perna. Vamos pro quarto ponto que você não pode abandonar nunca pra construir coxas de verdade. A divisão de exercícios por dia de treinamento. Então vamos lá. Vamos botar uma planilha aqui. Segunda-feira digamos que você vai realizar porção anterior da sua perna, que são suas coxas. Com um estímulo na parte posterior da sua coxa. Vamos começar pela segunda-feira. O dia que você vai começar com um treino focado em parte anterior das suas coxas. Parte de frente das suas coxas. Vamos pra uma tabela aqui. Vamos começar na segunda-feira. Dia que você vai treinar a parte da frente aí das suas coxas. Três exercícios pra quadríceps. Um a dois exercícios pra posterior de coxa. E um exercício pra glúteo. Se você não for realizar o agachamento. Mas eu recomendo. Faça sempre agachamento quando você estiver focado na parte frontal das suas coxas. É muito importante. Legal? Nos dias que você está trabalhando a parte posterior da sua coxa. Vamos pegar? Aí serão dois exercícios pra parte posterior da sua coxa. Você vai começar com o posterior. Afinal de contas a energia ali é principal. Você vai realizar um exercício para glúteos. E aí mais um exercício como estímulo pra parte anterior. Ou seja, pra parte frontal das suas coxas. Pode ser um leg press, como pode ser uma cadeira extensora. Vamos falar agora dos intermediários e avançados. Esses que demandam um volume maior de treinamento. Quatro exercícios para quadríceps. Sendo regra. Agachamento e leg press. Inegociável. E aí você vai intercalando os outros dois exercícios. Cadeira extensora. Agachamento búlgaro. Rec squat. Entre outros. Dois exercícios pra parte posterior da coxa. Pode ser um stiff juntamente com a mesa flexora. Ou uma cadeira flexora com uma mesa flexora. A sua escolha. Já no dia de posterior de coxa a gente inverte um pouco isso. Nunca se esqueça. O músculo-alvo. Ou seja, o músculo que literalmente é o músculo a ser trabalhado. Comece por ele. Então no dia de perna onde a ênfase é na parte posterior. Você vai começar com a parte posterior. Vamos pra tabelinha de intermediários e avançados pra parte posterior de coxa. Com ênfase na parte posterior e estímulo na parte frontal. Três exercícios pra posterior de coxa. Aí você pode colocar cadeira flexora, mesa flexora e stiff leg. Ótima combinação. Três exercícios pra quadríceps. Tá muito cansado? Não tá ali no pique de fazer agachamento? Tudo bem. O ênfase é na parte posterior da coxa. Você pode abortar. Leg press. Agachamento búlgaro. E cadeira extensora. Matou. E um exercício para glúteos sempre. De preferência a elevação pélvica. Que é a que melhor trabalha. Legal? Tá aí uma ótima divisão por exercícios pra você começar a transformar de vez essas pernas. E quinto é a hipertrofia. Hipertrofia. Quando eu falo hipertrofia, é todas as premissas que envolvem uma pessoa a construir massa muscular. E isso não é só no treino de perna. Isso é pra qualquer grupo muscular. Mas existem alguns que em especial pro treino de perna é muito importante. Por exemplo, amplitude. Amplitude em alguns exercícios são muito importantes. Você fazer um agachamento com uma amplitude muito baixa ativa muito mais a região lombar do que as suas coxas. Minimamente você tem que agachar até 90 graus. Renato, eu não consigo agachar até 90 graus. Tá. Qual é o problema? O problema está no seu joelho? Vamos tratar esse joelho. O problema está na sua lombar? Vamos tratar essa lombar. Ou o problema está na sua mobilidade? Você não tem flexibilidade pra isso. Vamos tratar isso. Tão importante quanto construir massa muscular é você ter flexibilidade e mobilidade pra realizar exercícios. Porque senão em algum momento você vai se machucar. Quem aí já me viu realizando agachamento? Olha aqui a forma com que eu realizo o agachamento. Ó, presta atenção. Eu tenho nível 3 de condromalácea, eu tenho protusão discal, mas olha a técnica. Presta atenção. O encaixe do meu quadril, o posicionamento da minha coluna e o quanto eu estou alinhado no meu joelho pra protegê-lo. Porque eu estou focado nas premissas da hipertrofia. Então não há justificativas pra você realizar movimentos que estejam comprometendo a amplitude deles se você é um indivíduo capaz de realizá-los. Legal? Então amplitude não pode ser sacrificada em prol de pesos. Reduza a carga e melhore a amplitude. Segundo ponto, contração. É muito comum pessoas perderem a contração do movimento. Agachamento. Agachamento. Faz a extensão total do joelho. Quando faz a extensão total do joelho, a coxa relaxa. Leg press. Faz a extensão total do joelho. A coxa relaxa. Antes de você fechar a extensão total, já volta. Quase que a extensão total já volta. Num movimento que nós chamamos de movimento elástico. É como se fosse uma sincronia constante do movimento concêntrico, que é quando você carrega o peso, do movimento excêntrico, que é quando você resiste ao peso. Quando o peso retorna. A contração muscular é uma premissa muito importante. E isso depende muito de consciência corporal. É o tempo. Talvez no início você tenha um pouco de dificuldade, mas tá tudo bem. A gente tá fechadão aqui pra resolver essa parada juntos. Mas começa a prestar atenção na hora do exercício se você está mantendo o tempo todo as suas coxas tensionadas, contraídas, engatadas no exercício. Legal? E o outro fator é progressão de carga. É muito importante progredir em carga. Eu vou dar uma técnica pra vocês progredirem em carga. Reduzam o tempo de descanso quando a carga não é desafiadora. Por exemplo, eu fiz a primeira série. Foi relativamente leve, Renatão. Era a primeira série. Então você não precisa descansar muito. Espera um minutinho e bora pra segunda série. Você já tá pronto. Mas, Renato, essa série foi pesada, né? Mano, quase eu não consegui fazer. Então, descanse mais. Dois minutos, três minutos. Tente colocar a seguinte regra na tua mente. Exercícios multiarticulares demandam um tempo de descanso maior quando eu estou em fases desafiadoras. Leg press, agachamento. Eu preciso descansar mais comparado a uma cadeira extensora, a uma cadeira flexora. Entendeu? Então, o agachamento, ele admite até quatro minutos de descanso quando eu estou em progressão de carga. Mas é um descanso pra desafiar uma progressão de carga. Chame o professor. Peça pra ele te ajudar no movimento concêntrico. Quando você faz a transição do excêntrico pro concêntrico, chama o seu parceiro, sua parceira, desafie-se na carga sem perder a contração e sem comprometer a amplitude. Tá aí a chave do sucesso de um treino de hipertrofia. progressão de cargas que não compromete a amplitude e que não compromete a contração, a efetividade do movimento. Aí, meu amigo, não tem quem vença as suas coxas de tão poderosa que elas estarão. Agora, você sabe um macronutriente essencial pra construir essas pernas? É um macronutriente chamado carboidratos. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe como utilizar os carboidratos pra melhorar esse treino de perna? Você sabe o horário certo pra construir glicogênio no seu corpo através dos carboidratos? Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Esse vídeo eu explico tudo sobre carboidratos e como ele pode ser o seu principal aliado pra construção de massa muscular. Aproveita, se inscreve no canal desse vídeo de carboidrato que é o Masterclass Renato Cariani, porque vídeos novos e exclusivos virão por aí e, é lógico, sempre pra evolução de vocês. Valeu!